E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou começar um negócio aqui que eu já tô querendo fazer faz dias e dessa vez eu tô indo pra cima, a gente vai fazer a mudança nas duas XJ6 aqui. Cês tá ligado que eu tô com essas duas XJ, porque essa daqui vai ser sorteada lá no meu Instagram. Eu vou postar uma foto com ela, aonde um de vocês que me seguem vai poder participar e ganhar essa XJ aqui. Lembrando, não vai ser a XJ6 raiz, vai ser essa daqui, tá gente? Então já vai no meu Instagram e me segue lá pra quando sair essa foto você poder participar e quem sabe ganhar essa moto aqui. O que eu vou fazer hoje é o seguinte, eu falei pra vocês que eu ia modificar as duas XJ6 pra deixar elas iguais. Eu tinha feito algumas alterações na minha XJ, né? Tipo, cês tão vendo que eu pintei a roda dela de verde, eu mudei a cor do manete, da luvinha, do retrovisor, manete, retrovisor, eu falei meio errado aqui, mas cês entenderam, manete, retrovisor. A gente mudou a cor dela, a gente deixou nessa cor verde, né? Inclusive até essas faixinhas aqui, ó. E a minha intenção aqui é fazer o seguinte, é alterar a cor da XJ6, porém eu quero alterar das duas ao mesmo tempo. Eu quero deixar as duas XJ6, mano, iguais, porque essa nova cor vai ser a nova cor da XJ6 aqui do canal. E a XJ6 que eu vou dar de presente pra um de vocês vai ser da mesma cor da minha, vai ser igual a minha. Até por isso eu comprei aqui a XJ6 SP, que é igual o modelo da minha. E nesse momento aqui agora, tô saindo aqui de casa, eu vou lá levar as duas motos lá na One Day, que é onde a gente pintou o R8. E eles me passaram muita confiança, então eu vou levar as XJ6 pra gente pintar esses kits lá. Pintar a roda, o manete, o retrovisor, o slider. Eu vou levar lá e lá eu vou definir qual que vai ser a cor que eu vou pintar essas motos. Então acompanha o vídeo até o final pra você não perder isso aí. Ó, vamos começar a ligar aqui as bichas, mano? Cê é louco? Aqui vai virar uma sinfonia, hein, rapaziada? Se liga, mano. Nossa senhora! Ó, ligar a XJ6 agora. Cê é louco, filho. Olha isso, mano. Cê tá doido, mano. Calma, moleque! Bom, vamos indo lá. Já vai deixando o like nesse vídeo aí, se inscrevendo aqui no canal pra você não perder nem o vídeo que tá saindo. E partiu levar nossas XJ6 pra personalizar. Porque, mano, eu tô muito ansioso pra ver elas de outra cor. E cês vão ver que vai ficar um negócio top. Assiste até o final que eu vou revelar qual que vai ser a nova cor aqui das duas XJ6. Então bora lá na frisaria, vamos levar as motos pra essa pintura aí que vai ser inédita. E partiu pra mais um vídeo, mano. Bora lá! Aí, ó. Tamo a caminho. Meu amigo tá levando a XJona ali. Tô na minha. Lebral, hein? Rapaz, essas duas tá berrando, hein, rapaziada? Duas XJ, filho. Cê é louco. Agora imagina as duas no kit, mano. Quase que eu falei a cor aqui, hein, rapaziada. Quase que eu falei a cor. Cê imagina as duas, mano. No kit. Top. Hã? Cê é louco. Vai causar demais, mano. Vai causar demais, velho. XJão já é a causa, tá ligado? XJão já é aquele negócio, né? Ainda duas, mano. Tipo, as duas, tipo, no kit top. Vai ficar muito louco, mano. Vai ficar muito louco. Cês não têm ideia de como que eu tô ansioso pra ver as motos aí nessa mudança, né? E essa semana é a semana boa pra mim fazer isso. Porque eu vou viajar essa semana. Tinha comentado com vocês na semana passada que eu ia viajar. E já tá tudo certo, né? Já aluguei a casa. E tome! Tamo indo viajar, moleque. Tamo indo viajar. E na hora que eu voltar, provavelmente as motos já estarão prontas. No jeito pra mostrar pra vocês. Não vejo a hora, mano, de ver o XJão aqui no kit, hein, mano? As duas, velho. As duas. Só vai dar uma diferença ali na fibra de carbono, né, rapaziada? Na fibra de carbono vai dar uma diferença. Mas vai ficar top, tá ligado? Vai ficar top. As duas vão ficar muito bonitas. E eu tenho certeza aí que cês vão gostar demais. Então vai segurando, tio. Vai segurando. Ó o corte, moleque. Tá, pega. E aí, cara. XJão. Ó a meota aqui. A meota é brabo, hein, parceiro. Nunca tive uma meota, né, rapaziada? Mas já andei numa. Achei uma moto muito louca, mano. Ó, tô na top aí, ó. 660. Nossa senhora, mas igual a XJ não tem, né? Vou ser sincero que não tem igual a XJ. Pra berrar igual, não dá, velho. Olha isso. Cê é louco, mano. XJão é zica, filho. O bagulho berra muito, tio. Cê tá louco, mano. Olha aí. Cê tá doido, mano. XJão. Nossa, mano. Quero ver quem que vai ser a pessoa de sorte que vai ganhar aquela XJ6 ali que tá com o meu amigo. Mano, ó. Não vejo a hora de sair essa foto aí. De ver geral participando, hein. Não vejo a hora aí de ver geral participando. Porque aquela XJ ali pode ser sua. Vamos deixar ele passar aqui, ó. Pra vocês dar um bisu nela aí, ó. Olha aí, olha aí, olha aí. O XJão aí, ó. Isso aí pode ser de vocês, hein. E tá berrando ela, tá? Olha aí. Ó, pra vocês verem. Ó o jeito que ela tá berrando, mano. Bancada, né, rapaziada? Pesa. XJão, XJão. O XJão fez história aqui no canal. E agora um de vocês vai ganhar uma. Bom, vamos que vamos. Logo, logo, né, já tá chegando ali, né? E chegando ali, eu volto com vocês. Pra vocês verem o que que a gente vai fazer. E pra me revelar qual que vai ser a cor nova. Beleza? Então, ó, já vai, fica ligado aí no vídeo. Assiste até o final. Que eu vou mostrar ali qual que vai ser a cor nova. E vou dar uma coisa spoiler do que vai ser feito. Bom, que vamos. Naquele, gente! Rapaziada, cheguei aqui, mano. Não lidei. Ó, os motocas tão aqui no jeito, tá ligado? E agora, vou deixar tudo aqui, ó, na responsa do Jean, né? O Evandro não tá aqui, então tá na responsa do Jean. O Jean, falei pra rapaziada que nós vai dar um... Vou falar qual que vai ser a cor aqui, né? Sim. Dos kits, né? Porque nós vai pintar tudo aqui, rapaziada. Ó, que nem dessa XJ aqui, ó. Vai pintar a roda da cor nova. Vai trocar a faixinha. Vai pintar o manete. Vai trocar o retrovisor. O guidão. O slider também. A gente vai pintar. E eu vou ver aqui, Jean, também se dá pra fazer uma coisa. Que eu acabei de notar que eu nunca tinha reparado antes. O que que você tá reparando aqui de diferente nas duas motos, Jean? Tipo, que não tem nenhuma... Que tem na minha, mas não tem na nova. A faixa traseira. A faixa traseira, né? Eu não tinha reparado, rapaziada. Ó, na minha, a gente trocou, colocou essa verdinha. Porém, na nova, ó, não tem, tá ligado? Não tem. Eu não sei por que que não tem, tá ligado? Sei que a gente vai deixar aqui pra fazer a pintura dessas peças. Queria recomendar pra vocês aqui a funilharia deles, que é muito top. Tipo, pra quem quer pintar para-choque, bater o carro, quer pintar roda da moto também, né, Jean? Dá pra trazer aqui. Mano, vou deixar aqui o Instagram deles. Segue eles lá. E revela aqui, Jean, a cor nova? A revela? Hã? Pode. Rapaziada, fica ansioso pra ver essas TJ aqui na cor nova, rapaziada? O que vocês acham? Mano, a cor nova, véi, foi decidido, vai ser a cor dourada. Vocês já viram o dourado que vai na roda da CB1000? Então, eu quero um dourado tipo aquele, como era o dourado da roda do Corvette também, né? Lembra da roda do Corvette que era dourado? Então, a gente decidiu aí a cor dourada, que vai ornar bastante com as rodas, vai ornar bastante com a moto. Tanto as duas tem tanque branco e as peças pretas, né? Então, dourado é uma cor que vai ornar muito, mano. Foi a cor que eu decidi, então vai ficar muito top, véi. Muito top mesmo as duas da mesma cor. Já tem um exemplo aqui, só pra vocês entenderem melhor a cor dessa roda que eu tô querendo dizer. É essa cor aqui, rapaziada, ó. Nossa, mano, vai ficar bravo, hein, mano? Vai ficar bonito, hein, Jean? Opa! Você é louco, rapaziada. Então, ó, fica ligado aí, mano. Fica ligado que logo, logo vai sair o vídeo delas e também vai sair a foto lá no meu Instagram do sorteio da XJ6. Você pode ser o próximo xijoteiro. Um de vocês vai ganhar aquela XJ6 ali. Então, já vai no meu Instagram e me segue lá pra você não perder de participar desse grande prêmio que vai rolar aqui no canal, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos deixar as motocas aqui. Logo menos eu tô de volta pra buscar e mostrar pra vocês, beleza? Bom, vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo e até o próximo vídeo. É nóis. Valeu e fui!